Música Fala galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like Ou o seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês e agora se enrolaçamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 29ª rodada Lembrando galera, classificação atualizada após os jogos dessas 21 horas e meia Da quarta-feira dia 25 de outubro de 2023, classificação atualizada Muito bom, rapaz, quantos gols hoje hein? 30, 30 gols, já somou? Muito bem, Botafogo que não jogou na rodada 59 O Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 em Bragança, 52 O Palmeiras goleou o São Paulo 5 a 0, 50 pontos Flamengo perdeu para o Grêmio, 50 O Atlético Paranaense que venceu o América, 48 O Grêmio que venceu o Flamengo, 47 O Atlético Mineiro que já falamos, 46 O Fluminense que venceu o Goiás por 5 a 3, 45 Fortaleza, 42 O São Paulo, 38 Aí viramos a página da classificação com o Cuiabá ficando com 37 Cruzeiro que venceu foi a 37 Venceu o Bahia, Corinthians que venceu foi a 36 Internacional, 35 O Internacional que joga amanhã diante do Vasco no Rio de Janeiro O Goiás tem 31 O Bahia ficou com 34 E ali a zona vermelha, Vasco 30 Vasco joga amanhã diante do Inter Santos 30, joga contra o Curitiba amanhã na Vila Curitiba que pega o Santos tem 20 O América Mineiro, 19 O América já jogou, perdeu para o Atlético Paranaense Muito obrigado a galera da Produt Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí a pontuação do seu time Eu estarei em todos os comentários respondendo E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigada Tchau, obrigada